Olá a todos, hoje eu estou aqui no Fórum de Aveiro e vou incomodar alguns trausentas que andam por aí fazendo-lhes um bocado de magia. Então, como é que se chama? Ana? Sara. Sara, eu vou pedir que toques uma carta qualquer. Exato, fores tirar a carta, à vontade, perfeito, e queres que olhes, podes mostrar à câmera e também mostrar para Ana. Exato, perfeito. Conseguiram ver a carta, repare, diz para, como quiseres. Para. Repare aqui, pode ser, porque podes deixar a carta, ok? A tua carta é um elaborado. Nada de especial, nada de estranho aí. Repare, há uma maneira, vou-vos contar se eu disse, não podes dizer ninguém aqui. Os magias são cartas marcadas na parte de trás e, portanto, é muito fácil marcar a tua carta só fazendo isto. Eu sei que parece estranho, mas a partir de agora eu consigo só olhar para a parte de trás da carta e encontrar a tua carta. Eu sei que, está vendo? Já temos aqui uma marca, está vendo? Eu disse uma carta marcada, uma carta especial. Claro, claro que só faz sentido, visto que vocês estão a ver, se esta carta for mesmo a tua escolha, qual é que era a carta que você escolheu? A arte. O álcool. Exatamente, a carta azul. Eu sei que está um bocado incrível, eu ainda não acredito. Eu faço isto aqui, eu faço isto também. Para, podes pôr outra mão por cima, só para esta. Para, mais uma vez, dispara o que quiseres. Aqui? Ok, normaliza a carta. Ok? Dá-me amizade? Mais uma vez. A carta fica mais uma vez, não é? Ah, deixa eu... Não? Não? Não, não preciso nada a esta vez. Ok. Mas posso improvisar, posso tentar improvisar. Qual é que era a carta? Duas de copas. Duas de copas. Duas de copas. Ainda temos uma carta azul que é essa, posso fazer assim? Pôs-lhe essa carta. É muito estranha. O que é que temos? Duas de copas. Fantástico. Obrigado. E finalmente tive coragem para fazer um bocadinho de street magic, magia de rua. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like e subscrever e essa coisa toda. E até uma próxima.